Olá, seja bem-vindo ao canal. Estamos fazendo um curso de teoria musical. Já vimos notas musicais, o conceito. Agora a gente vai falar um pouco de tempo de notas musicais. Se você quer novo, já clica no botão inscreva-se, ativa o sininho, deixa o like e compartilha. Tem uma playlist aqui com todo o curso de teoria musical completo aqui embaixo. Vamos para a tela? Vamos direto. A gente está aqui falando um pouquinho de tempo de notas musicais. Então eu vou começar pela teoria, depois a gente vai direto já na prática. Eu estou usando o Cakewalk, que é um software gratuito para Windows, que você pode instalar sem pagar nada e usar junto com o vídeo. Então você vai aprendendo, além do Cakewalk, também muita teoria musical. Então eu vou falar um pouco de voltar para a gente olhar de novo isso, depois a gente já vai para o tempo de cada nota. Representação gráfica de notas musicais. Em uma partitura podemos representar as notas de forma gráfica, adicionando pequenas elipses. Como sem hastes, de forma ordenada, sobre cinco pautas. Então, cinco pautas. Então cada risco desse daqui, perfeito? É uma pauta. Tem cinco linhas aqui, perfeito? Cinco pautas aqui. Então são cinco linhas aqui, tá ok? Orientando-se pela clave. Isso é uma clave. Essa aqui é a clave de Sol. Para desenhar ela, lembra que a gente falou? Você começa por aqui no centro, vira, gira, sobe e desce. E gira, perfeito? Então, orientando-se pela clave. Isso daqui é adotada. Com o trecho musical em questão, podemos criar ou interpretar a música, convertendo cada posição em uma nota musical. Então, naturalmente, você está aprendendo a ler hoje, né? É como você aprendeu na escola a primeira vez, nas letras do alfabeto. Então, não se preocupe em decorar tudo, não. Calma, gradualmente vai ficando natural. Então, essa nota aqui, está vendo que está abaixo dessas cinco linhas? Tem um risquinho a mais. É para indicar uma linha anterior a isso. É um dó, perfeito? Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Perfeito? Isso, atualmente, vai ficando natural para você. Podemos criar ou interpretar a música. Então, conforme você acha uma bolinha num ponto, você já vai, com esse vídeo de hoje, você vai saber, inclusive, quanto ela dura, né? Essa nota, essa nota aqui vai durar quatro tempos aqui dentro, tá? Ok? Depois a gente vai ver os outros. No pequeno trecho musical representado na figura ao lado, a clave de sol indica que as notas vão, já tem, a gente já viu isso no vídeo anterior, vão a partir daqui. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Beleza? Vale notar que a sequência se repete, sendo que cada nota é chamada de oitava. Então, isso daqui para cá é uma oitava, tá? Subiu oito notas. Perfeito? Tranquilo, né? Entre essa e essa são sete, oitava. Perfeito? Oitava nota, o dó e o dó mais agudo. Perfeito? E sempre que tem uma oitava, a frequência dela se duplica mesmo. Matematicamente, ela se duplica, tá? Fisicamente, ela se duplica. Na segunda oitava de dó, equivale ao dobro dessa. Perfeito? Vai de 261, 63 Hz para 523, 26 Hz. Então, com isso, a gente pode fazer os softwares de música. Eles aplicam a matemática, sabendo a fundamental, para saber, para tocar exatamente aquela frequência. Entendeu? É bem interessante, né? A música ficou uma ciência mesmo, matemática. Essa analogia se repete em todas as notas para cada uma das oitavas. Quanto mais oitavas abrange o instrumento, maiores são as combinações possíveis, né? Perfeito? Sendo que o órgão é um instrumento com maior gama de oitavas, consequentemente de frequências. Embora pareça confuso, é possível analisar a harmonia de composição, comparando-se as frequências de notas utilizadas e verificando se são todas harmônicas, tá? Depois a gente vai falar de harmonia também nesse curso. Então, o que eu queria mostrar agora para vocês. A organização da partitura é fundamental para sua compreensão. As medidas da norma devem ser respeitadas para que qualquer parte do mundo seja legível. As claves, por exemplo, propagam-se em intervalos definidos de tempo, que as notas têm capacidade de sugerir, podendo ser mais longas, maior duração, ou mais curtas, menor duração. Então, toda nota pode ser muito longa ou muito curta, ok? Ela pode durar assim, tan, ou tan. Isso é, a gente agora está falando de tempo das notas, perfeito? Já vimos os nomes, agora a gente está vendo o tempo, tá? Duração em segundos de uma nota depende do compasso, ou seja, vou falar de compasso, né? Compasso é uma forma de dividir quantitativamente em grupos os sons para uma composição musical, com base em batidas ou pausas. Muitos estilos musicais, tradicionalmente, já presumem um determinado compasso, a valsa é 3x4, o rock é 4x4, coisa assim, tá? Ou seja, o tempo que anota pode ser na música. Se o compasso for diferente, dessa forma, a representação da duração do som sugere uma fração de tempo do compasso. Eu vou explicar exatamente isso no software para vocês, tá? É meio confuso aqui, mas vai ficar fácil. Na figura ao lado, encontramos da esquerda para a direita uma semibreve, um tempo. Então, a gente vai falar primeiro da semibreve, tá? Ela dura um tempo, perfeito? Vamos para o software que a gente vai continuar a partir daí, na prática mesmo. Depois a gente volta. Vamos lá? Estamos no Cakewalk, tá? Falando no Cakewalk, é um DAO, é um Digital Audio Workstation gratuito para Windows, tá? Se você tiver o Windows, você pode instalar sem pagar nada e fazer junto comigo, inclusive. Essa que é a vantagem. Por isso que eu trouxe o Cakewalk nesse curso, tá? Vamos voltar. Então, a primeira, a gente viu esse exemplo, né? As notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, sei lá, sol, fã, me, re, dó. Que a gente tinha visto no vídeo anterior. O que eu vou fazer agora? No Cakewalk, eu vou exibir novamente o Piano Roll, que é esse desenho aqui. E vou, a partir de agora, apagar tudo, tá? Só quem não viu o Cakewalk ainda, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse Smart, tá? Eu quero, desculpa, vou usar essa seleção, pegar as notas que eu desenhei e vou dar um Del, apagar. Ou clicar aqui em Erase e apagar. Então, não tem mais nada. Lembra, Alt, é, sobre exibições, tá? Alt 3, Piano Roll, tá? E Alt 6, Pauta, ok? Rolo de Piano. Então, aqui é 3 e aqui é 6, perfeito? Não comentei ainda, em partitura, tá vendo esse tracinho assim? Significa uma pausa de 4 tempos. A gente vai falar agora de tempo e compasso, pra ficar, quero que vocês primeiro entendam o tempo e compasso, depois a gente já vai ver as notas, perfeito? Bom, primeira coisa, é que exemplo prático que eu tô trazendo, tá? Então, repare que aqui, tá vendo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá vendo que eu tenho, vai, números aqui? E isso daqui, pra gente, é o compasso, perfeito? Esse compasso, ele tá, repare que ele tá dividido em 4 partes iguais, um pedacinho, outro pedacinho, outro pedacinho e outro pedacinho, perfeito? Esse daqui é um compasso 4 por 4, perfeito? Ele tá dividido em 4 pedaços iguais, perfeito? Aqui, vou dar mais zoom, eu quero que vocês vejam bem essa parte, tá? Eu vou dando mais zoom, ó, olha só, aqui, super zoom, tá? Repare que aqui, ó, esse 1 aqui, ó, perfeito? Aqui é o primeiro compasso, ok? E aqui é o segundo compasso, terceiro compasso. E esse compasso é separado em 1, 2, 3, 4 pedaços, ok? O que eu vou fazer? No kick walk, eu posso colocar as coisas em looping, então, eu vou pegar aqui em cima e deixar em looping, estranho, que eu fiz aqui, aqui, vão tocar, ele vai tocar isso, ó, e eu vou habilitar o looping, tá? Aqui, ó, habilitou o looping, tá? Agora, se eu tocar isso, ele vai ficar repetindo isso e voltando, ó, pegou, voltou, tá? Aqui, ó, barrinha amarela, tá? Ele vai fazer e voltar, ó. Terminou, voltou, terminou, voltou. Ficou, tá em looping, ele tá sempre executando isso em looping, tá? Vamos falar agora um pouquinho pra vocês. O que acontece? Tá vendo que esse, de 1 a 2, tem 4 subdivisões? Perfeito? Agora eu vou habilitar o metrônomo, que é esse cara aqui, ó, tá? Esse metrônomo, o que ele vai fazer, ó, metrônomo habilitado, tá? Ok, aplicar, ok. Ele vai ficar contando pra mim, tic, 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 tic. 1, 2, 3, 4. Ele vai contando com tics. Vou dar um play pra vocês verem. Primeira coisa, eu vou habilitar o metrônomo pra tocar, aqui, ó, no play, e vou dar play pra vocês verem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vai ficar eternamente fazendo isso. Contando, dividindo a música pra mim. Isso é importante quando uma pessoa é instrumentista, uma pessoa toca guitarra, violão, contrabaixo, qualquer coisa. Ela tem que ter, normalmente quando ela sola, quando ela toca, ela acompanha isso quando vai gravar num estúdio, pra gravar em cima. Então, se você vai tocar uma música, você fica 1, 2, 3, 4. 1, sempre o 1. Normalmente, pelo menos o 4 por 4, o 1 é o mais forte. Então, ele vai fazer 1, 2, 3, 4. Ele fica pensando no subconsciente disso e vai tocando, fica natural no tempo. Mas sempre tem essa contagem por trás, tá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E fica isso, ó. A pessoa que vai tocar, ela começa... Ela vai aproveitar esse 1 pra encaixar aquela nota. Bota certinho na posição, fazer o resto e voltar, tá? Ok? Já vimos, então, o que é esse compasso 4 por 4, perfeito? O que acontece? O compasso, ele vai... É a divisão da música nesse pedacinho, ok? Legal? Eu vou pegar agora a definição formal de compasso, pra gente ver um pouquinho mais. Antes da gente entrar em tempo, tá? Então, a definição formal de compasso, tá? Na notação musical, um compasso é a forma de dividir, que a gente já viu, Quantitativamente, em grupos de som, uma composição musical. Com base em batidas e pausa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamo dividindo, né? Ok? Em batida. Tec, 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 tec. Muitos estilos tradicionais já presumem um determinado compasso. A valsa, que é o exemplo que ele deu, né? O compasso facilita a execução musical, ou definir a unidade de tempo, o pulso e o ritmo da composição. Basicamente é isso, só pra gente saber, tá vendo? Cada, eu não comentei isso, mas tá vendo que eu tenho aqui uma partitura mesmo? Repare que aqui, isso é chamado de barras, tá? Bar. Então, o exemplo de trecho musical com três compassos, né? 1, 2 e 3. Perfeito? Então, o compasso é esse pedação inteiro, tá? Ok? Vamos voltar pro software agora. Depois, eu vou fazer um vídeo só sobre tempo e só sobre compasso. Perfeito? No curso. Agora, eu queria entender o seguinte, então, o compasso é cada um desses... Aqui, tá meio... Isso aqui não faz parte, tá? É só identificação. Esse pedação é o primeiro compasso, esse pedação é o segundo compasso. E vai indo, tá? Você vai tendo mais compassos. Vou tirar um pouquinho de zoom. Tá vendo? Cada quadradinho aqui é um compasso. Legal? E esse compasso é dividido, né? Nas subdivisões aqui, né? 4 por 4, significa que eu vou pegar esse cara e dividir em 4 pedaços. Ok? E cada blocão é um compasso. Beleza? Bom, e se eu quisesse... Tá vendo que eu defino aqui 4 por 4? E se fosse 3 por 4? Vamos mudar? Eu quero 3 por 4. A valsa, né? Olha o que aconteceu. Ele diminuiu até um pouquinho o tamanho, tá? Pra representação. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora, a partir desse momento, você tem o compasso 1, compasso 2, compasso 3, compasso 4. Mas você conta 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos ver o nosso metrônomo. Aqui. Opa! Inclusive, como ele esticou, aqui estava ocupando 4. Eu vou ter que ajustar, tá? Porque senão ele vai pular pro próximo, tá? Vamos lá, então? Eu quero só... Aqui eu quero só 3, tá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sacou? Quem não conhece valsa, eu vou só mostrar um exemplo que acho que vale a pena. A valsa é muito usado... É muito mais música clássica do que outras músicas. Mas, por exemplo, vou tocar só pra vocês terem uma ideia. Tocar só pra vocês terem uma ideia, assim. Tá vendo? Tá vendo? É nessa contagem mesmo, tá vendo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá vendo? Pra quem não conhece valsa, tá? A valsa tem esse andamento, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá vendo? Tá vendo? 1, 2, 3. Tá vendo? É esse andamento. Então é isso, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Beleza? Se eu colocar um compasso 2 por 4, tá? Batidas por compasso, tá? Batidas 2 por 4, tá? Vamos lá? Olha só. O compasso é essa região toda, tá? 2 por 4. Eu vou contar. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Normalmente isso que usa no Brasil, tá? Samba, tá? A rocha. Dá tudo 2 por 4, tá? Então a mesma coisa. Só vou aceitar o tamanho disso aqui. Pra ocupar só aqui, ó. Agora, tipo a rocha. 2 por 4. Então ele vai fazer 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Samba. 1, 2. 1, 2. 1, 2. É bem mais rápido mesmo. Vamos lá? Perdão. Não é mais rápido, porque não mudou o tempo, tá? Ele só é a contagem. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Tá? É essa contagem aí. 1. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Beleza? Então já vimos aí. E o que é o tempo? Eu vou voltar no 4 por 4. O que é o tempo? O tempo é o andamento mesmo da música. O coração humano tem uma batida por minuto. É o BPM. Batidas por minuto. De um coração mesmo, tá? É físico a coisa. Então quando eu vou colocar aqui só novamente os medidores pra pegar só isso aqui. Bom, o que acontece? Quando eu tenho alguma coisa pulsando, uma batida, eu vou medir isso também em batidas por minuto, tá? Então o que acontece? Eu tô usando 120 BPM. Isso realmente é a velocidade da música, tá? Não é o veloz. Tem a velocidade mesmo da música. Quanto ela é rápida ou devagar. Ok? Essa parte? Então vamos lá. Quando eu tô em 120 BPM, eu vou contar em 1, 2, 3, 4 pra vocês verem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Se eu aumento esse BPM, eu vou colocar 160. Olha como conta-se mais rápido e a música vai ter que ser tocada mais rápido mesmo. 160, tá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? 200. Nem se toca quase a música 200. Tô colocando só pra vocês terem ideia de percepção mesmo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Legal? Se por 300. Vou colocar uns números absurdos pra você ver como é que tá difícil de contar junto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? É bem mais rápido. Beleza? E eu vou agora... Então a gente tava em 120. Só pra gente relembrar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Se a gente baixar pra 80, por exemplo, você vai sentir que a música fica mais lenta. Bem mais lenta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Legal? Os bateristas usam o metrônomo justamente pra tocar junto, né? Pra ir treinando alguma coisa na bateria. 40, pra vocês verem. Olha como fica... Tá até sono. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entendeu? Agora, isso é o tempo. Perfeito? O compasso é esse bloquinho todo dividido, tá? 4 por 4. E aqui é 4 por 4. O compasso. E o tempo é esse cara aqui. Legal? Voltar pro 120. Então vamos lá. Beleza? Entendido o tempo e o compasso. Agora a gente vai pras notas. O que acontece? Quando você vai pensar em uma nota musical, alt 3, voltando pra cá, tá? O que acontece? Essa nota vai ser encaixada dentro de uma região. Perfeito? Que seria o compasso. Daí o que acontece? Cada nota vai ter um tamanho e uma duração. Tá vendo essa bolinha? E uma representação. Tá vendo essa bolinha inteira? Bolinha inteira aqui? Ela chama de semi-breve, tá? Tem até a breve, tá? Essa breve nem se usa muito. Ela chama de semi-breve. Então eu vou no C4 e vou colocar uma semi-breve. O que acontece? Eu só vou colocar no modo desenhar, na Smart aqui pra desenhar. O que acontece com a semi-breve? Ela vai ocupar todo o compasso. Tá vendo que eu tenho 1, 2, 3, 4? Ela vai ocupar todo o tempo do compasso, tá? Perfeito? E essa bolinha aqui. Perfeito? Quando eu vou lá pro alto 6, o que aconteceu com ela? É uma bolinha inteira, tá vendo? Ele sabe. Quando eu desenhei isso daqui, o programa já sabe que eu queria... fazer isso daqui, ok? É um Dó que vai ocupar 4 tempos. Vamos tocar ele? 1, 2, 3, 4... E se você for ler isso, normalmente em curso de teoria musical, você vai ler assim... Dó... Você vai falar ele mais tempo. Dó... 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 Tá? Você vai manter a nota sendo falada mais tempo. Beleza? Essa parte, tranquilo, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Agora desenhar uma nota que vale metade desse tempo, tá? É isso que agora vai ficando legal. Então você já entendeu que esse tipo de nota dura 4, né? Então a gente vai colocar uma agora que dura metade dessa, tá? Com o nome dela mínima, tá? Essa nota se chama mínima. Então ela vai durar aqui. Então como ela dura metade, eu vou pôr duas. Ok? Nesse tempo... Eu tô colocando no compasso. Se essa ocupa 4, essa ocupa 2. Legal? Vamos lá? Quando a gente vai pra partitura, olha que bonito que vai ficar. Legal? E conforme eu vou fazendo, eu vou aumentando a região, né? Pra gente poder... Eu até vou tirar esse looping. Fica mais fácil pra gente ver. Então agora, olha que interessante. Ela dura metade do tempo, ó. Então essa dura dó... Essa dura dó... Dó... Tá? Metade do tempo. Perfeito? Essa nota, só pra gente comentar, o nome dela é mínima, tá? Perfeito? Semibreve e mínima. Vamos lá? Dó... Sacou? Vou deixar aí looping sim. Acho que vai ficar melhor pra vocês sacarem, ó. Que legal. Bem legal, né? Bom, daí vai, né? Sempre o nome principal é tipo semibreve. Né? Porque tem a breve. E a breve dura o dobro dessa, tá? Não se usa tanto. Ela estende dois compassos inteiros, tá? Bom, essa daqui, a gente sabe que é a semibreve, né? E essa é mínima. Se essa é mínima, dividi ela por dois. Essa daqui vai ser a... Semínima, tá? O nome dela é semínima. Legal, né? Esse C é quando você divide, né? Mínima, semínima. Então, o que a gente vai fazer? A semínima... Lembra que a gente tinha duas aqui? Agora a gente vai poder por quatro notas. Uma, duas, três, quatro. Dentro do compasso. Olha que legal. Então, vamos lá. Ok? Aqui tinha uma inteira, duas, quatro. Bem interessante. E o que acontece? Como ele desenha isso? Ele pega... Essa daqui, repare que ela não tem tracinho. Quando coloca o tracinho, dividiu pela metade. Cabe em duas. Agora ele pintou. Mantendo o tracinho, tá? A partir daqui vai ter tracinhos. E depois vai ter uns risquinhos a mais ainda. Repara que ele pintou. Quando ele pintou, isso daqui vale um quarto dessa. Dividiu por quatro essa. Ou metade dessa. Perfeito? Legal? Tranquilo, né? Aqui já vai começando a fazer mais sentido, tá? Lembra dos nomes? A primeira... A primeira é semibreve. A segunda é mínima. E a outra é semínima. Legal? Vamos tocar então pra gente ver? Eu vou sempre esticando aqui pra gente ouvir tudo. Olha que legal. Sacou? Bem legal, né? Bom, vamos dividir mais? Vamos lá, né? Olha que legal. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma nota que ela tem metade dessa. Ela vai tocar mais notas, né? Vai ficar começando a ficar mais rápida. Bem legal, né? Depois desse mínima a gente vai ter a colcheia. Que é essa nota. Perfeito? Colcheia é o nome dela. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e desenhar uma nota com metade dessa, tá? Perfeito? Eu vou só desenhar certinho aqui. Dá mais um. Porque agora a gente começa a ficar em regiões mais específicas, né? Então aqui só vou deslocar aqui. Vamos colocar... A gente vai colocar aqui. Ah, outra coisa. Vou só comentar esse detalhe. O software, ele vem... Esse software aqui, o Cakewalk, ele vem preparado pra tentar encaixar tudo sozinho, né? Então eu vou só aceitar o grid. O grid é essas barrinhas. Você vê que ele tá dividido em quatro pedaços? Eu quero dividir mais, né? Pra poder colocar notas melhores. Então eu vou mostrar pra vocês como fazer isso agora também, tá? Você vai ter aqui, ó... Vou mostrar essa parte. A gente vai ter que controlar o grid, então. Só ver se eu consigo por aqui. É por aqui mesmo. Então o Cakewalk, ele vem... O Cakewalk, ele vem... Tu vê que ele tem quatro divisões aqui, ó. Ele quer encaixar tudo aqui nessas quatro, tá? Quando eu coloco uma nota, ele nem... Ó, ele vai tentar encaixar sempre nesses quatro, tá? Nesse caso, o que acontece? Esse grid ainda aceita, tá? Ele dá pra eu fazer ainda. Então, eu vou desenhar as notas aqui. Ele vai ainda... Depois eu vou dividir mais o grid do Cakewalk, tá? Pra ficar certinho pra gente, ó. Ó, beleza? Então eu coloquei uma... Só acertar essa pra ver se tá no... Eu vou tirar e vou pôr de novo pra ficar certinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Repare que aquela primeira onda, ela já tá dividida em oito pedacinhos, tá? Já chegamos aqui na colcheia. Então, você vê? Primeira, a gente começou com a semibreve, mínima, semínima, colcheia. Colcheia, músicas mais rápidas. A música vai começar a ficar mais rápida. Vamos agora, então, pra partitura. Olha que legal. O que ele fez a colcheia? Ele colocou um tração aqui, tá vendo? Vou arrumar o zoom pra caber tudo, que ele já não cabe tudo mais. Aí, olha que legal. Então, ele colocou o quê? Um tracinho em cima disso, né? Tá vendo? É como se tivesse duas barrinhas aqui, mas não caberia duas barrinhas. Já colocou um tracinho aqui, tá? Se eu dividir ela, eu posso colocar um tracinho entre duas notas, entre quatro. É tranquilo, tá? Beleza? Algumas vezes, você vai encontrar esse tracinho como uma bordinha, como essa bordinha aqui, tá? Beleza? Quatro tempos, dois tempos, um tempo, meio tempo. Beleza? Colcheia, tá? Normalmente, o pessoal gosta de chorinho, sabe? Usa colcheia, depois a gente vai ver a semicolcheia, que é mais rápido ainda. Vamos tocar? Colcheia, tá? Normalmente, quem toca bateria, Esse cara, como aqui você canta, conta um, dois, três, quatro, né? Um, dois, três, quatro. Aqui você conta um, dois, três, quatro. Tranquilo. Aqui já, como não cabe mais no um, dois, três, quatro, normalmente o cara faz assim, um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Ou e, né? Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Quando tá tocando bateria mesmo, que é mais rápido a coisa, né? Então, normalmente a gente usa E, perfeito? Ou I, pra você colocar essa segunda nota. Pra contagem mesmo. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Porque a gente tem que bater na caixa nesse ponto aqui, né? Um, e, dois, e. Bater a caixa aqui. Só pra um comentário. Vamos lá? Dividir mais? Continuando. Tá ficando legal, né? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou dividir mais ainda a nota. Repare que ele, ele quase não me deixa escrever. Ele só me deixa escrever aqui e aqui. Por quê? Porque o software veio preparado pra escrever notas assim, né? É, pouca gente usa esses recursos de entrar mais e ir escrevendo. Então, eu vou tirar essa e vou fazer o quê? No cake, se você tiver no cakewalk aí, você vai ter que fazer o seguinte. Pode apagar essa nota, tá? Eu venho aqui no erase, apago ela, tá? E eu vou fazer o seguinte. Você clica aqui no grid, tá vendo esse cara aqui, ó? Do lado, e aumenta. Deixa eu ver se tá bom pra vocês, tá? Então, você faz o seguinte. Você clica aqui do lado, aumenta ele. Tá vendo esse grid 1 sobre 16? Você aumenta pra 1 sobre 32. Você vai precisar de mais grid, ó, tá? Ajustar 1 sobre 32, tá? Nesse momento. Você vai precisar. Senão, você não vai ter espaço pra... Agora, ele tá vendo que ele tem a subdivisão? Melhor, aumentou a subdivisão. Agora, eu consigo. Eu quero dividir isso pela metade. Eu tô colocando quatro notinhas aqui dentro, tá? Deixa eu pôr o desenhar. Draw, né? E vamos lá. Deixa eu... Desculpa. Eu quero reduzir essa nota. Eu quero colocar a nota e reduzir ela. Smart. E vou acertando pra ela ficar pequenininha agora, tá? Ela vai ficar na metade do tamanho da outra, ó. Tá? Perfeito? E vamos lá. Vamos continuar. Eu posso aqui, por exemplo, dar Ctrl D. Ele vai duplicando pra mim. Pra não ficar desenhando na mão, né? Quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pronto. Ctrl D. Tem 16 notas agora. Perfeito? Agora, qual o nome dessas? Você já sabe, né? Se aquela é colcheia. Essa é... Legal? Então, são 16 notas aqui. Bom, o nome dela você já sabe, né? Se essa é colcheia. Essa é a semicolcheia. Beleza? Então, vamos esticar aqui pra tocar. E vamos ouvir tudo. Vamos lá. legal? então eu vou mostrar novamente aqui, quanto mais você divide mais você vai tendo beleza, então a próxima que a gente vai ver, a gente já viu o semicolcheio, agora, então vamos lá, a próxima que a gente vai ver, já vimos o semicolcheio, qual é a próxima? Fusa, o nome chama Fusa agora começou a dividir cada vez mais, então eu vou dar mais um para poder escrever, porque vai ficar muito pequenininha, agora a gente está na Fusa o que é a Fusa? é a semicolcheia dividida ainda pela metade, então olha o tamanhinho que ela vai ficar, tá vendo? vou pegar essa e duplicando ela para encher a região Ctrl D, Ctrl D, tá? para ganhar tempo, olha só, então agora cabe em quantos? 1, 2, 3, 4, 8, 8, 16, 32 notas no compasso, tá? representação dela, se a gente for ver, é assim ele nem, ele nem, num pouco zoom, ele nem desenha, tá vendo que ele, que ele deu uma, deu uma, inclusive tem uma fora, deixa eu só acertar isso antes, então aqui, ó, vamos lá, dá mais um para a gente ver, ó, então a gente vai ter, ó tá, só para explicar na representação, são dois tracinhos, tá? ele coloca tá, dois tracinhos em cima, beleza? vamos lá tocar para a gente ver isso daqui bom, o que que ele faz agora? dois tracinhos em cima na representação, tá? só acertar a posição para mostrar para vocês, tá? ok? então, e agora ele já bom, então a gente tem aqui, ó, tá? é metade do tempo, a gente já tem aqui, tá? é a representação dela, dela vai, normalmente vai ter, é que esses softwares, down, é nem tão, tão, tão preparados para trabalhar com, com esse tipo de nota, né? mas quer ver? então a gente, então aqui a gente vai ter, ó, tá? são sessenta e quatro, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dezesseis, tá? trinta e dois, sessenta e quatro notas por compasso, tá? o software é meio, fica até difícil a escrita disso daqui, tá? porque normalmente não é muito convencional, mas ainda tem mais coisas, tá? a gente já tá chegando mais, vamos tocar para a gente ver como fica? olha que interessante, depois eu vou para a parte teórica, senão vai ficar... tá vendo? que realmente é... até difícil o ser humano executar nessa velocidade, tá? ok? então a gente já viu os principais, é... os principais tipos de notas mesmo, né? e a duração de cada uma delas, legal? lembrando o conceito de compasso, né? que é toda essa área, ok? compasso e tempo, é esse realmente o andamento da música, mais rápido ou mais devagar legal, né? vou voltar agora para a parte teórica e finaliza já o vídeo então voltando para a parte teórica, né? vamos falar um pouquinho disso, a gente tem, basicamente aqui agora a parte bem teórica, já explicamos, é bom que a gente viu na prática, né? então a gente vai ter cada desenho, com tracinho, sem tracinho, pintado, não pintado, representa também o tempo da nota, tá? então ele vai falar o seguinte, é a fração de tempo no compasso, na figura ao lado encontramos da esquerda para a direita uma semibreve, que a gente viu lá, ó, semibreve, ok? tem a breve, a breve é a bolinha com dois tracinhos do lado, tá? e tem a longa ainda, ó, a longa, perfeito? que a gente não comentou, mas tem a longa também então a gente vai ver a longa, breve, essas aqui são menos usadas, tá? é muito tempo para a nota, pelo menos os instrumentos já nem executam nesse tempo, normais os instrumentos, pelos padrões semibreve, mínima, daí ele vai falar mínima, né? é semibreve um tempo, mínima meio tempo, a gente viu na prática, isso que foi legal colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa e quartifusa, tem até octifusa, tá? se você... mas daí é tão rápido, é tão... é tão pouca distância de uma nota e outra que a gente acaba trabalhando em coisas poucos usuais, né? mas tem também, dá para ir mais as pautas podem se combinar sendo tocadas ao mesmo tempo, definindo harmonia ou em sequência, definindo melodia, tá? só comentando, depois vai ter um vídeo só sobre isso, mas harmonia é normalmente um conjunto de notas, tá? você vai formar uma harmonia, perfeito? a melodia é uma nota, normalmente é uma nota apenas, tá? é uma sequência de notas que vai te dando uma linha melódica, depois a gente vai falar sobre isso esses fatores juntos, outros forem combinados dentro de um determinado padrão lógico no intelecto humano, na forma de arte, dá seu nome de música, bonito, hein? bem legal, tá? acho que a gente valeu a pena esse vídeo, eu consegui passar o que eu queria para vocês gostou? já está escrito, tomara que esteja inscrito, mas se não estiver ainda, se inscreve no canal deve aparecer o sininho, ativa o sininho, deixa like, compartilha o vídeo explicou bem para você, eu queria trazer esses exemplos na prática mesmo para você realmente ouvir a coisa, porque é só falar, falar, falar não adianta eu acho que é legal que a gente viu a partitura, viu a nota sendo executada tanto a posição da nota, quanto a forma da nota, né? então, conforme a posição que você coloca na partitura e a forma dela você vai ter um tipo de execução, legal? próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a origem de tudo isso, né? como a gente, por que a gente usa isso? tem outros sistemas de notação musical, porém, não são usados, tá? eu vou falar esse daqui específico, como surgiu o dó, ré, mi, fá no próximo vídeo, não perde, tá? não esquece de ativar o sininho e deixar like, porque assim você recebe com certeza o próximo vídeo até o próximo vídeo, tchau!